Alô você que assiste o nosso canal, gente decente viajando, é gente, estamos numa avenida larga, nesse ponto aqui da nossa querida cidade de Fortaleza, nós estamos na Edilson Brasil, é Edilson Brasil Soares, e nós iremos continuar nela, e vamos a um ponto de Fortaleza que faz 20 anos que eu andei lá, é, de 18, eu estava recapitulando agora há pouco, faz aí de 18 a 20 anos que eu andei nesse ponto da cidade de Fortaleza, então direto na Edilson Brasil Soares, nessa avenida que estamos, nós iremos ali a Sapiranga, é, vamos chegar na Sapiranga e vamos ver de perto, muito conhecido, bem tradicional, quando eu fui a última vez, é, já era bom, deve ter mudado alguma coisa, né, deve ter se modernizado mais, mas quando eu fui a última vez, já era bom, porque é dentro da natureza, eu estou falando do Zé do Mangue, é, bem conhecido, acho que ainda existe, se existir, é, com certeza vai estar um pouco diferente de quando eu fui, há 20 anos atrás, é, nesse ponto aqui a gente está cruzando a Washington Soares, para vocês terem noção aonde nós estamos, bem do lado aqui desse grande colégio na esquerda, e vamos seguir aqui nessa Edilson Brasil, para que possamos chegar realmente ali no Zé do Mangue, passando aqui em frente o empreendimento do meu amigo João, e vamos nós, vamos lá, que o dia hoje está muito sol, sol, muito, muito sol, domingão dia 2, aqui o supermercado, né, nessa nossa direita, e tem várias empresas aqui, então, é, para ser sincero, eu só andei, é, aqui nessa Edilson Brasil Soares, de alguns anos para cá, até logo mais ali na frente, né, mas eu vejo que mudou, já mudou, teve muitas mudanças por aqui, tem uma Smart Fit aqui, na esquerda, e são muitas empresas que se instalaram aqui, ao longo dessa avenida, é, eu vim aqui, nessa semana, tem um lava-jato aqui na nossa esquerda, e eu vim aqui, é, trazer alguns carros, para fazer aquela lavagem, é, nessa esquerda aqui, é, fazer aquela lavagem, é, geral, né, que passa três dias o carro aí, para fazer uma lavagem, é, e aí, lembrei, será que existe ainda o Zé do Mangue, até perguntei, para algumas pessoas por aqui, uns diziam que não existia, outros dizem que existe, então, vamos lá, confirmar, nesse domingão, 2 de julho, já tarde, gente, quase 14 horas, gravando aqui esse vídeo, para subir aí, daqui a pouquinho, olha quantas empresas, existe aqui, mais um colégio, na nossa esquerda, colégio grande também, e, a gente vê que, realmente, mudou muita coisa por aqui, aqui, cidadão dando ré aqui, e vamos desviar, e seguir aí o nosso trajeto, pague menos aqui na direita, é, modificou muito, mudou muito, a gente vê aqui, ó, condomínios, né, nessa direita aqui, já passamos por outro condomínio, ali atrás, e aqui, vamos nós, ver se a gente encontra ainda, o Zé do Mangue, é, gente, são muitos condomínios, que existe, aqui na região, e muitos comércios também, né, muitas churrascarias, a gente vai vendo aqui, muitos, tem mercantios, aqueles mercados grandes, né, e mercadinhos pequenininhos, e também, várias, ó, loja de carro, aqui na esquerda, e também, alguns supermercados, grandes aí, aqui, e, aqui, mudou, realmente, um pouco, viu, daqui pra trás, daqui pra frente, a gente vai vendo aqui, chegou um fotossensor, tá aqui ele, olha só, lembrando que Fortaleza, tem que passar uma velocidade aí, de, 50km, condomínio aqui na direita, esse condomínio, acho que tava em obra, quando eu andei aqui, ele é mais antigo, esse condomínio da direita, mas a gente vê que são vários condomínios, e, realmente, aqui, tá bem parecido de, de 18, 20 anos atrás, mudou muita coisa, não, terrenos murados, né, terrenos, é, muita vegetação, muitos terrenos murados, mais um condomínio, e, aqui, se eu não me engano, tinha um terminal, tinha um final de linha, né, final de linha, de ônibus, acho que era aqui, como hoje é domingo, não vai ter ônibus por aqui, ó, mas eu, eu, eu lembro que existia alguns ônibus aqui, como que era um terminal, um final de linha, é, aqui, já desce pro Mangue, olha só, acho que nós teremos que voltar, mas vamos fazer a volta aqui, tem um fio ali, é, mas vai dar pra passar, um fio, talvez, de internet, olha a vegetação aqui, já, gente, dentro de Fortaleza, vamos dobrar nessa esquerda, que eu me lembro que, logo mais ali na frente, dobra à direita, é, são muitas residências, né, na época que eu vim, eram pouquíssimas residências por aqui, e essa tem um, essa da direita, gente, tem um formato aí europeu, olha só, bonito demais, não sei se é nessa direita, não é nessa, né, uma rua calçada ali, mais condomínio aqui, e muitas residências, não, tá um bairro residencial aqui, eu não sei se é nessa, acho que sim, é, vamos dobrar nela aqui, que a gente chega, de qualquer maneira, no Zé do Mangue, se ainda estiver por aí, aqui, estamos na Sapiranga, e virou realmente um bairro residencial, meu Deus do céu, quantos condomínios tem, aqui nessa rua da esquerda, uma imensidão, mais outro aqui, é, e casas de luxo, olha só, casa na direita aqui, casa de luxo, na esquerda também, sendo construído ainda, e parece que evoluiu um pouco, olha só, tá lá, restaurante, Zé do Mangue, muitos carros estacionados aqui, devem ser, por conta do Zé do Mangue, e vamos ter que arrumar uma vaguinha por aqui, é isso mesmo, desce essa escadinha aí, e, é o Zé do Mangue, gente, olha, dentro de fortaleza, essa vegetação, essa natureza, é, do restaurante aí, do Zé do Mangue, e aí, nós iremos descer, né, esse domingão aí, deve ter muitas pessoas por aí, é que tem uma comida regional bacana demais aí, quase duas da tarde, quatorze horas, e eu não almocei, o almoço vai ser no Zé do Mangue, show, gente, show, que bom que o Zé do Mangue ainda existe, alguns clientes saindo de lá, vamos ver se vai sair algum carro aí, para a gente utilizar a vaga, porque as vagas que existem aí, está em frente aí às garagens, mas tem uma senhora vindo aqui, parece que ela vai, vai sair nesse carro preto aí, e vai dar certinho para nós estacionarmos aqui, então, desce essa escadinha aqui, aí lá embaixo deve ter mudado muito, né, porque são 20 anos que eu não ando aqui, deve ter mudado bastante aí, e nós vamos realmente ver de perto aí, para contar de certo, domingão de sol, muitas pessoas foram à praia, mas nós viemos ao Zé do Mangue aí, para vocês verem como é que é isso aqui, Fortaleza tem muitos lugares que nós não fomos ainda, muitos, assim, mas com certeza iremos em todos os lugares aí, a gente vai lembrando dos lugares que a gente não anda há muito tempo, e vamos descobrindo aí, lugares novos, né, que vão abrindo aí, que vão ficando aí conhecido, e aí vamos para esses lugares todos aí, gente, o vídeo fica muito grande, se eu descer com vocês, então vou descer com vocês em outro vídeo, é isso aí, forte abraço a todos, fiquem com Deus, tudo é bom!